Bom dia meus amigos, minhas amigas, que tal Gê, louco de especial? Estou passando para desejar a vocês uma ótima e abençoada semana e dizer da nossa felicidade, né amor? De estar aqui no sítio do meu irmão Celso Brás, da minha cunhada Marne Siqueira, grandes músicos, grandes compositores e também da minha sobrinha Patrícia Brás, doutora Patrícia Brás, que gentilmente está filmando para nós essa mensagem para todos vocês aqui no Recanto dos Gaiteiros, sítio maravilhoso, igual já estamos desde sexta aqui na cidade de Santo Anjo. Coisas boas, só coisas boas estão acontecendo. Que maravilha meu irmão, que alegria a visita de vocês aqui no nosso rancho. E já que estamos em família, vamos com música Tainá. Vamos soltar a voz e abrir as cordionas na madrugada. Que maravilha meu irmão, que alegria a ver as vidas de sítio do meu irmão. Música É se uma gama 보�, despontando, pernunciando a madrugada. E a gaita velha cheia de freia dele invadindo alguém ou a canhar. Porque o dinheiro está congelando, anunciando o fim da distância Pois elas cantam lá no puleiro e no empreender ao sol Vai madrugada, rebota do dia e o sol não demora a raiar Espeando as festas com o resto de banho, magalha e manhota no campo de jornada E a estrada fora, esclavos, vai acabar A manchada levantando os sonhos, a moça morre, tá campeando, talvez, todo pra madrugada E a estrada fora, esclavos, vai acabar A manchada levantando os sonhos, a moça morre, tá campeando, talvez, todo pra madrugada Vamos chacoalhar e vamos acompanhar Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vamos, vem! Beijo no coração de vocês! Ei, meus amigos!